Quem se mete com mulheres casadas e está sujeito A chutos e pontapés de viúmas chapadas Quem se mete com mulheres casadas e está sujeito A chutos e pontapés de viúmas chapadas Mas quem se mete com mulheres casadas e está sujeito A chutos e pontapés de viúmas chapadas Mulheres casadas eu não quero que é perigo O que eu não quero eu não dou ao meu amigo A confusão pode ser de tal maneira Já todos são fofados, ninguém gosta da brincadeira Mas uma vez que tu já estás envolvido Tens que ajudar o caso a ser resolvido É bem verdade, a vida é assim Toma cuidado senão é o teu fim É verdade, a vida é assim Toma cuidado senão é o teu fim Quem se mete com mulheres casadas e está sujeito A chutos e pontapés de viúmas chapadas Mas quem se mete com mulheres casadas e está sujeito A chutos e pontapés de viúmas chapadas Quem se mete com mulheres casadas e está sujeito Quem se mete com mulheres casadas e está sujeito A chutos e pontapés de viúmas chapadas Tu já não podes mais abrir a boca Mas também não podes ficar calado Tu agora és o principal suspeito E tens que ter respeito porque agora estás tramado Mas uma vez que tu já estás envolvido Tens que ajudar o caso a ser resolvido É bem verdade, a vida é assim Toma cuidado senão é o teu fim É verdade, a vida é assim Toma cuidado senão é o teu fim Quem se mete com mulheres casadas e está sujeito A chutos e pontapés de viúmas chapadas Mas quem se mete com mulheres casadas e está sujeito A chutos e pontapés de viúmas chapadas Mas quem se mete com mulheres casadas e está sujeito Mas quem se mete com mulheres casadas e está sujeito A chutos e pontapés de viúmas chapadas e está sujeito O que o seu fim é o teu fim Obrigado.